E eles esperam a neveira pra chegar o São João E quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o piseiro dominando o pavidão Quando o vulcão subiu Carolina Mas eles esperam a neveira pra chegar o São João E quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o piseiro dominando o pavidão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão É pra tocar no pavidão Mas eles esperam a neveira pra chegar o São João E quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o piseiro dominando o pavidão Quando o vulcão subiu Carolina Mas eles esperam a neveira pra chegar o São João E quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o piseiro dominando o pavidão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão No chão é Carolina vai no chão É pra tocar no chão É pra tocar no pavidão Vem, vem É na pegada do ar Vem! Vem!